Rolim de Moura, 15 de julho de 2012. Aproveitando o momento de ócio neste domingo, resolvi caminhar pela avenida Norte-Sul. Peguei o sentido, considerando que o sol está se pondo ali, ali é o oeste, sentido sul, acabei saindo do perímetro urbano e vindo parar aqui na Faculdade Farol, no campus da Faculdade Farol. Como eu já disse, ela fica fora do perímetro urbano, mas também não é tão distante, tanto que eu consegui chegar aqui a pé. Porque a Faculdade Farol tem uma dimensão considerável, bem interessante o tamanho. Eu não entrei, claro, é domingo, mas só de ver aqui, a gente vê que se trata de um campus moderno, bem interessante. E eu queria atentar para essa situação que está acontecendo no estado de Rondônia. As faculdades, elas estão começando, a iniciativa privada está começando a instalar faculdades no interior do estado. Cacoal, por exemplo, é tida como uma cidade universitária, devido ao grande número de universidades da Universidade Federal, que já está lá, a UNIR, que conta com o campus em Cacoal, e também outras faculdades particulares. Então, Cacoal, assim como Porto Velho, são tidas também como uma cidade universitária que acaba atraindo jovens de diversas regiões do país, inclusive. Aqui em Rolim de Moura, a gente tem aqui a Farol, acredito que seja a única faculdade particular do município, e também tem o campus da UNIR aqui em Rolim de Moura. Ao passo que o campus da Farol fica aqui, a da UNIR fica lá do outro lado da cidade, também fora do perímetro urbano, mas sentido norte. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó. Aqui é a fachada da Farol. Ela fica praticamente já na saída da cidade, sentido agora, se não me engano, é Santa Luzia, ou Alto Alegre dos Parecís, enfim. Já fica quase na saída da cidade. Olha só. Ou ela é uma faculdade nova aqui na cidade, ou ela foi reformada muito recentemente, a julgar pela pintura viva que a gente vê aqui. Está domingo, mas o pessoal está, acho que, voltando, né? Porque, assim, no interior acontece um negócio muito interessante. Diferente da capital, pelo menos para mim, é quase tudo longe sair de Porto Velho, seja para outro estado, ou então mesmo para o interior. Até para ir para Candeias, eu acho que é algo meio que difícil para a gente lá em Porto Velho, pelo menos para mim, como eu já disse. Mas aqui no interior acontece uma peculiaridade. Um dos transportes mais utilizados aqui é a motocicleta. E os munícipes do interior, eles costumam, principalmente no eixo da BR-364, eles costumam se deslocar de uma cidade para outra muito facilmente, como se estivesse indo a outro bairro lá em Porto Velho. Eu acho que o mesmo ânimo, o mesmo... O que me motiva a ir de um bairro para outro lá é o que motiva eles a ir para uma outra cidade de motocicleta. O pessoal fala aqui que vai para Giparaná, ou vai para Ouro Preto, enfim, de moto, como se fosse bem ali. E isso aí é uma peculiaridade. Então, isso mostra que o interior do estado é um pouco mais unido e um pouco diferente, separado assim da capital, acho que tem nesse sentido. Não que eu esteja querendo aqui plantar uma separação, uma teoria separatista, mas a gente vê que ou no interior as coisas são mais próximas, ou na capital está muito distante. Alguma coisa nesse sentido. Voltando ao assunto das faculdades, eu vejo que a instalação de faculdades privadas, universidades particulares no interior do estado, acaba possibilitando, eu não sei se isso já está acontecendo, mas eu imagino que vai acontecer, vai acabar inviabilizando que jovens precisem sair de suas cidades para outras maiores, ou então para a capital para estudar. Eu vejo que a instalação de campos universitários particulares, ou mesmo a UNIR, talvez, instalando campos em outros municípios, eu acho que vai fazer com que o jovem resolva se formar na sua localidade e talvez sair daí, de lá, ou da sua cidade natal apenas, para exercer a sua profissão. Isto eu acho que ainda não está acontecendo, eu acho que ainda acontece muito essa do jovem sair daqui do interior e estudar lá na capital, mas eu acho que aos poucos, ou ao passo que a iniciativa privada está investindo na educação de ensino superior no interior, isto vai acabar diminuindo. E aqui a Farol é um exemplo disso, em outros municípios, a instalação de faculdades privadas também está mostrando esta teoria. Eu não sei se é o que vai acontecer, mas é o que eu imagino. Outra coisa, diante do grande número de jovens que a gente tem em Rondônia, se faz realmente necessário a instalação de campos, mas muita gente que me conhece sabe do que eu penso sobre isso, sobre a concessão da iniciativa privada para instalar a faculdade. Eu penso que o MEC deveria ser mais rigoroso na concessão de permissão para a iniciativa privada instalar campos universitários. Por um lado é bom no Brasil ter muitas faculdades ou muitas universidades, mas por outro é temerário. Ao passo que o MEC sai concedendo autorização para várias faculdades surgirem, a qualidade eu penso que diminui. A gente vê nos Estados Unidos, lá as universidades são centenárias, elas são renomadas, os jovens escolhem uma faculdade pelo seu renome, pela sua importância, pelo seu tempo de existência, porque elas são limitadas, mas ao passo que elas são limitadas em número, em quantidade, eu estou dizendo, ao passo que elas são limitadas em quantidade, elas são excelentes em qualidade. No Brasil não, a gente tem muitas faculdades, umas são excelentes, claro, já outras nem tanto. Então esse é o perigo de sair concedendo permissão para criar a faculdade à torto e à direita no Brasil. Mas é aquela coisa que eu falei, ao passo que está surgindo mais faculdades, mais instituições, e essa instituição de ensino superior no interior, acaba com esse êxodo de jovens de suas cidades para estudar em outra localidade. Ao passo que o governo concede muita autorização para a iniciativa privada a criar faculdades, eu penso que ela deveria investir mais na educação pública superior. Rondônia, por exemplo, só tem a UNIR como universidade pública, com campos em apenas algumas cidades importantes do Estado. Cadê a Universidade Estadual de Rondônia? Rondônia podia muito bem ter uma universidade, e a UNIR podia muito bem também implantar campos em outros municípios que estão crescendo muito extraordinariamente aqui em Rondônia, mas a gente não vê isso. Aliás, o governo deixa a desejar na educação em todos os seus níveis, fundamental, médio e superior. Então, eu deixo aqui a minha crítica, a gente tem que passar a cobrar mais de nossas autoridades e melhorar uma educação melhor, pois a única coisa que vai fazer o Brasil mudar para melhor é a educação, uma boa educação. Obrigado pela atenção, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Até mais.